Desejo ao Moacir e à Andressa toda a felicidade deste mundo. Que vocês sejam felizes. É um depoimento do seu irmão Marcos e da sua família. Valeu, mano. Tudo de bom pra vocês aí. Eu sou tio da Andressa, eu sou irmão do pai da noiva. E a gente fala com muita emoção da Andressa porque a gente viu ela nascer. A gente viu a Rosa grávida. A gente viu a emoção da Rosa e do Assir quando a Andressa nasceu. E a gente ficou extremamente feliz e emocionado quando ela veio ao mundo. Então pra nós é motivo de muita alegria. Pra nós, eu digo nós quando eu me refiro a minha esposa também. Estarmos nesta festa, neste momento tão especial pros dois. E eu quero desejar toda a felicidade do mundo. Desejar muita paz. Muitas alegrias, muitas conquistas. Muita prosperidade. Pedir a Deus pra que abençoe. Pra que ilumine seus caminhos. E que eles alcancem todos os seus objetivos. Né, amor? Todos os sonhos deles se realizem. Que eles sejam muito felizes mesmo, de coração. Boa! Andressa, beijo pra vocês. E um brinde. Até mais. Beijo no coração. Até. Felicidade. Andressa, a festa está ótima, amor. Está lindo. Você estava linda. E que Deus abençoe bastante a sua união. E que esse seu amor aumente cada vez mais. É um beijo meu, da Júnior. Está muito legal. Gostei pra caramba. Obrigado. Oi, maninho. Oi, maninha. Vocês são muito lindos. Eu amo muito vocês. Eu desejo muitas felicidades. Que Deus ilumine e abençoe essa nova relação. Esse novo caminho que vocês estão seguindo. Vai deixar um abraço pro noivo, pra noiva. Meu amigo de infância, Moacir. Curtindo bastante. A festa é maravilhosa. Já estou ficando doidão aqui. Vou ficar até o final pra curtir bastante essa festa aí fantástica. Agora a Bruna vai deixar um recado, um abraço aí pro casal. Parabéns. Está tudo lindo, gente. Parabéns. Um abraço, gente. Tudo de bom. Felicidades ao casal. Duram muitos anos esses casamentos maravilhosos. Está valendo? Vem, amigos da Rede Globo. Falamos ao vivo aqui do casório, da Andressa e do Moacir. E estamos aqui comemorando, muito satisfeito. E gostaria da opinião de todos. O que você está achando do mega festaço do Moacir? Muito bom. Estamos muito felizes. Estamos vendo aqui, olha só, muito salgado na mesa, muito cerveja, muito docinho. Vamos lá. E você, o que você está achando da festaça? O shopping está super gelado. E da madrinha ali? Vamos lá. Está tudo muito bom. Está tudo muito gostoso. Vamos lá, da outra combinada? A música está ótima. E da outra moça, muito tímida, psicóloga. Vamos lá. Está tudo muito maravilhoso. A gente quer ficar até, olha, até de manhã cedo. Então, finalizando o depoimento, agradecemos a Moacir e a Andressa pelo convite, pela essa baixa festança. Muito obrigado, até mais. Fui! Parabéns, Andressa, parabéns, Moacir. Felicidades para vocês, tudo de bom. Continuem essa história linda. Nós amamos vocês. Um beijão. Tamo junto, galera. Valeu, obrigado. Ao casal Andressa e Moacir, família Perli, deseja muita saúde e muita paz. Que Deus abençoe sempre, em todo momento, os dois e as suas famílias. Abraço aos noivos. Viva! Eu quero dizer para a noiva que eu amo ela muito. Eu gosto muito dela. Beijo. Então, parabéns para os meus primos Andressa e Moacir. Muitas felicidades, muito amor. Tudo de mais lindo nesse mundo. Tudo de melhor que eles merecem. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Parabéns, tá? Amo muito vocês. Que vocês sejam muito felizes. Eu queria mandar um parabéns para os dois. Que sejam muito felizes. E que o Moa tenha boa sorte. Porque vai ser ruim a Turama Bróim. Oi, Andressa. Oi, Moa. Tudo bem? Eu só quero falar que a festa de vocês está ao máximo. Está tudo maravilhoso. Já aproveitamos o monte. Eu desejo para vocês toda a felicidade do mundo. E sabe que eu gosto muito de vocês, tá? Grande beijo para vocês. A festa está demais. E o meu corpo está vazio. Então, com licença, que agora eu tenho que ir lá e encher. Beijo. Meu amigo Moacir. Quero falar para ti, cara. Tenho um cara corajoso, tá? Parabéns. Porque a minha irmã não é fácil, cara. Valeu. Felicidades. Te amo. Amo vocês. Muito amor para vocês. Valeu. Moacir, Andressa, o que eu desejo é para vocês hoje. Toda a felicidade do mundo. Que vocês possam ser, com respeito, unidade entre os outros. Parabéns ao casal.